Eu tenho um mistério que eu gostaria de resolver em Hong Kong. Hong Kong? Houve uma explosão de gás. Você só continua a acreditar nisso. Nós construímos um sistema de satélites para controlar o weather. Mas alguém está tornando o sistema contra nós. Eles estão tentando texar a mapa do mundo. Três, dois, eu tenho. Tempestade, Planeta e Fúria, em exibição nos cinemas.